uma coisa que eu noto e vocês devem ter notado também eu já tinha isso da paciência ah, não está certo, então deixa porque não é meu e vamos adiante mas isso eu noto agora que ele está muito mais evidente em mim uma total desidentificação com os quereres eu vou fazer isso? tudo bem, eu vou fazer vou dar de mim, vou fazer, vou colocar toda a minha intenção fluiu muito bem, é meu não, fluiu também não adianta vamos continuar fazendo, que estamos fazendo outra coisa não sei, pareceria que a gente está num fluxo assim, onde não se apega mais a nada